Oi, minha gente! Tudo bem com vocês? Eu cheguei pra bater um papo! Se você tá chegando aqui no canal agora, não estranha não, tá? Que eu sou doida. Mas eu sou uma doida feliz, gente. Eu sou uma doida alegre. Eu juro pra vocês. Fica aqui comigo se tu chegou agora. Aproveita e se inscreve aqui no canal. Tem muitos outros vídeos super legais aqui falando sobre a minha história de emagrecimento, né? E eu te convido a ficar com a gente. De verdade, sejam todos muito bem-vindos. E hoje a gente vai conversar. Soltei figurinha de pergunta lá no Instagram, você ainda não me segue, tá vendo? Perdeu a oportunidade de me fazer uma pergunta pra eu vir aqui te responder agora, tá? Mas corre pra lá, o Baceca Pro Oficial, que eu vou soltar várias outras figurinhas de perguntas pra poder vocês fazerem perguntinhas, tanto pra eu responder lá no Instagram, como aqui no canal. Hoje eu vim trazer algumas das perguntinhas que vocês colocaram por lá, né? Que os amores da Pram do Instagram deixaram. E vim aqui dividir com vocês, respondi algumas lá. Vou responder algumas aqui e bora lá, porque já tô falando demais, né? Bom, minha gente, só tem um celular, então eu fiz um rascunho aqui, ó, num papel pra poder anotar o nome de quem fez a pergunta e bora lá. A Natália Sinibal de Santos, tem os nomes aqui que é complicado, mas a gente lê, calma lá. Fran, no começo do seu processo de emagrecimento, qual exercício você fazia? Gente, no início, no início de tudo, eu dançava qualquer música. Eu colocava uma música simplesmente pra tocar uma melodia e me animar pra eu dançar. Eu não sabia dançar muito bem, mas me mexia, me movimentava, e era isso que eu fazia. Vou deixar uns videozinhos aqui pra vocês da época. Vamos lá, vamos lá. Ou seja, pra quem pensa, ai Fran, eu só preciso ir pra academia pra emagrecer. Não, você pode emagrecer em casa, se movimentando de qualquer modo que seja, simula pulando corda. Eu fazia muito isso, eu ficava correndo na sala, ia de frente e voltava de costas. O espaço era pequeno, ia de frente e voltava de costas, ia de frente e voltava de costas. Gente, eu suava horrores, horrores. Tudo isso, toda essa movimentação tem gasto calórico. Ou seja, perdemos caloria, gastamos caloria. E com isso, sim, eliminamos peso, tá? Então, além de eu ter entrado com a reeducação alimentar, eu me movimentava em casa. Então, assim, além de eu começar a passar a ingerir menos caloria, eu gastava a caloria que eu tinha também, tá? Então, se exercita, embora eu não esteja com muita propriedade pra falar sobre isso no momento, porque eu estou sem me exercitar, eu estou... Mas esse é o assunto pra outro vídeo. Tá bom, mas você quer perder peso, exercício, atividade física, é... Não vou dizer que é fundamental, porque é um bônus, né? É um bônus, dá uma acelerada ali no processo. Então, se exercita, nem que seja em casa, vai dar uma volta no quarteirão, vai na praia caminhar, tá? Deu seu jeitinho aí. Arroba Carol da Fonseca mandou, Fran, nos primeiros meses você perdeu mais ou menos quantos quilos por semana? Tô amando de seguir. Um beijo, Carol. Sintam-se todas beijadas, tá, minha gente, que manda aqui a pergunta. Eu perdi muito peso logo de início. E vou explicar pra vocês que é super normal. Se eu recebo milhares de mensagens, Fran, perdi peso, comecei perdendo bastante peso, agora tá devagar, dá vontade de desistir, porque agora tá lento, que não sei o quê, e bababá. Gente, se for normal, eu também passei por isso, tá? É, no início a gente perde muito rápido, porque a gente desincha muito, ou é novidade pro nosso corpo, então queima mais rápido. E aí depois o corpo vai segurando, fala, opa, calma lá, tá saindo demais, o estoque tá indo embora, deixa dar uma segurada. Então é muito normal que fique mais lento, tá, gente? Não se preocupem, só não desistam, porque se vocês desistirem, vocês não vão alcançar o seu objetivo, tá? Então só não desistam, continuem firmes e fortes, e espera que vai chegar. Ó, então respondendo a pergunta dela, por semana, eu vou dizer na primeira semana, na primeira semana eu perdi quase 6 quilos, 5 quilos e 800. Nossa, Fran, foi muito, foi muito. Vai acontecer o mesmo contigo? Não, gente, ou sim, gente, não sei, não tem como saber. Cada corpo é um corpo, cada metabolismo é um metabolismo, depende do que você vai comer, depende se você vai praticar atividade física, depende se você vai fazer jejum intermitente, depende de muita coisa, do seu protocolo de jejum intermitente, enfim, não tem como você se basear no peso que eu perdi pra você perder também. Não crie expectativas em cima dos resultados dos outros, tá? De outras pessoas. Apenas se dedique, dê o melhor de si, que você terá os seus resultados, tá? Então aí na primeira semana foram quase 6 quilos, no total do primeiro mês foram 15 quilos e 700. Olha só a quantidade de peso que eu perdi no primeiro mês, aí é onde eu falo pra vocês. Perdi tudo isso no primeiro mês, já aí 15 quilos, 700, quase 16 quilos no primeiro mês. E ainda demorei mais 8 meses por aí pra poder perder todo o resto que eu precisava perder, ou seja, eu perdi quase metade, moto passando, eu perdi quase metade do peso total no primeiro mês. E depois eu demorei 8 meses pra poder terminar outra, de perder outra metade, entendeu? Então é super normal ficar mais lento após, conforme for passando o tempo, tá gente? Arroba Sandra Luisa Kaká, como está as suas estrias? As estrias que eu tinha não foram adquiridas na obesidade, tá? As estrias que eu tenho na barriga, por exemplo, foram causadas na minha gestação, tá? Eu ganhei elas no período mais lindo da minha vida, que foi gerar a minha filha, a Laurinha, o amor em minha vida. Nossa, gente. Então assim, não é algo que me incomoda, não é algo que me deixa triste, não é algo que, de verdade, eu tenho que olhar tudo pelo lado bom da vida. Então assim, ó, isso aqui é marca do quê? As estrias é marca do quê? Marca do bem mais precioso do mundo pra mim. Então pra mim não me incomodava, tá gente? Engordei, elas só esticaram, emagreci, elas murcharam, fica enrugadinha, fica ali bonitinha. Eu vou fazer um vídeo, não vou mostrar nesse vídeo, esse vídeo é só respondendo perguntas, mas eu vou fazer um vídeo mostrando, tipo um tour pelo meu corpo, tá? Então esperem e aguardem. Então as minhas estrias estão aqui normais, tenho algumas pouquinhas aqui no meio da coxa, no interno de coxa, mas eram tudo estrias já de antes da obesidade, tá gente? Arroba Nilda Darks colocou, você costumava contar calorias? Não, nunca contei calorias, nunca pesei comida, nada. Eu ia mesmo no bom senso procurando me alimentar bem, o mais nutritivo possível, as comidas mais naturais possíveis, eu evitava o máximo de carboidratos, açúcares, enfim, me alimentava mais por legumes, verduras, comida saudável, né gente? E aí nada de, como eu posso dizer, de radicalismo, nada. Mas priorizava os alimentos naturais, os alimentos melhores, cortei refrigerante, cortei pizza, cortei hambúrguer de início, tudo que era besteira assim de início, eu não consumia, tá gente? Arroba Natália Vieira. Se você come pizza ou doces, bate um arrependimento depois? Ou fica tranquila? Hoje, graças ao meu bom Deus, eu fico super tranquila, não me sinto culpada ao comer, não me sinto culpada ao ingerir o que eu gosto, né? Eu sempre falo que eu sacio a minha, o meu corpo e sacio a minha alma, então, eu como natural, saudável, enfim, mas se eu tenho vontade de comer um bolo, uma torta, uma pizza, enfim, eu como também, tá gente? A diferença é que antes eu, conforme eu tinha compulsão alimentar, eu não vou dizer que eu me curei, porque não existe cura, tá? Pra compulsão, mas existe a gente se estabilizar, a gente procurar se manter bem mentalmente, tá? E aí a gente consegue se tranquilizar, então, assim, tem muito, muito, muito tempo que eu não sei o que é ter uma crise de compulsão. Então, não tenho arrependimento, e pra mim é muito tranquilo, eu entendi hoje em dia que a comida não é vilão, que o vilão, no caso, somos nós, então, assim, se a comida, de repente, for me causar algum prejuízo, não é culpa da comida, foi culpa minha que exagerei, tá gente? Porque nada é engordo, o que engorda é a gente mesmo, né? A gente comer, um exemplo, uma fatia, se a gente comer uma fatia de bolo pequena, não vai nos engordar. O máximo que vai acontecer é dar uma retidinha de líquido aqui, acabou, entendeu? Essa vida aqui segue, tudo tranquilo, tudo normal. Agora, se você comer uma bandeja inteira de bolo, aí você vai engordar, tá? Então, eu aprendi a lidar com a comida, eu aprendi a lidar com os alimentos, hoje em dia, graças a Deus, a minha saúde mental está saudável, e eu não me sinto culpada ao comer. E eu posso dizer pra vocês que eu passei por isso de sentir culpa, e hoje poder ter essa possibilidade de saber lidar com a comida e não me sentir culpada, é a coisa mais difícil da vida, gente, juro pra vocês. E se acontecer com vocês, sei lá, de repente, ter uma crise compulsiva, uma crise de ansiedade, tropeçar, no meio do caminho, também não se sinta culpada, tá? Ou culpado, porque essa culpa acaba acarretando o descontrole emocional, e às vezes você nem consegue sair dessa compulsão ou dessa crise de ansiedade. Você fica ali por dias e dias e dias sem conseguir se levantar. Então, caiu, simplesmente finge demência, ou não vou nem fingir demência. Tenha consciência do que aconteceu, mas não traga isso como sentimento de culpa pra você. Porque todos os dias são dias, são oportunidades, né, de você dar o melhor de si, pra você ir em busca dos seus objetivos, da sua felicidade, da sua alegria. Então, hoje é um dia, amanhã é outro dia, e depois de amanhã é outro dia, e aproveite todos como oportunidade de ir atrás de todo o objetivo. Tá? Caiu, levanta e continua. A Robelani Marques 388. Tenho perdido, tenho perdido medida, mas peso ainda não. É normal? É, gente, desapeguem da balança, já falei isso pra vocês. Se vocês vêm que as medidas estão diminuindo, o que te importa o peso? Se a minha bermuda está diminuindo, do 46 para o 44, o porquê que eu vou me importar com o peso? Não é mesmo? Pra mim, o que importa é verdade é verdade. Então, tá, peguem da balança que tá tudo certo. Agora, bora lá, arroba, Ruts EveryBory, sei lá se eu tô lendo. Alô, como que fala? B-O-D-Y, é bory? B-O-D-Y. Ah, gente, sei lá, não vou saber pronunciar não, é isso. Com 14 horas de jejum e R.A., eu vou conseguir perder peso? É óbvio, gente, claro que vai. Todo jejum, a partir de 12 horas, com o mínimo de jejum, é 12 horas seguidas, tá? Sem se alimentar, só tomando água, achar o café, sem adoçar. Tem seus resultados, né? É válido. Então, principalmente, se você fazer uma reeducação alimentar, se você comer direitinho, os resultados vão ser ainda melhores. E aí, se você agregar aí, só essas duas coisas, atividade física, vão ser melhores ainda os seus resultados, tá? Então, aí não importa o período de jejum que você faça, eu sempre aconselho começar pelos de 12 horas e ir aumentando aos pouquinhos, conforme você for tendo prática no jejum intermitente, tá? Então, sim, tem resultados, sim. Arroba S Maria Bethânia 92. Você tem protocolo certinho de jejum? Não, eu não tenho protocolo fixo no jejum. No início, eu tinha, tá? Eu fazia... Fui começando com menos horas, não sei o quê, fui aumentando, enfim. Igual eu já expliquei pra vocês. E eu tinha protocolo fixo, certinho. Embora a cada tempo eu ia aumentando um pouquinho mais, mas ficava, por exemplo, ah, eu tô com 14 horas. Eu ficava um período naqueles 14, eu ficava pra 16. Ah, eu ficava todo dia fazendo 16, eu aumentei pra 18. Ficava todo dia fazendo 18, entendeu? É assim que você tem que fazer. Hoje em dia, eu não tenho mais um protocolo fixo. Eu vou de acordo com a minha rotina, o meu dia, o que eu tenho pra fazer, a hora que deu pra me comer, a hora que se... Tem dias que me dá fome mais cedo, tem dias que me dá fome mais tarde. Enfim, vou seguindo assim, até porque meu corpo já se habituou com o jejum. Mas eu não vou falar sobre isso agora, porque tem uma pergunta aqui sobre isso. Arroba Selma Regiane Rit. Por que você ainda faz o intermitente? Pretende perder mais peso? Não, gente. Na verdade, eu já tô um ano e seis meses, um ano e meio, aí, de pura alegria, e apenas mantendo o meu resultado de naquecimento. Muito, muito, muito feliz e satisfeita. E eu faço o jejum intermitente, porque ao contrário de que muitas pessoas pensam que o jejum intermitente é dieta, não, gente. O jejum intermitente não é dieta. O jejum intermitente é um estilo de vida e que, pra mim, me faz muito bem. Eu já estou habituada, já nem consigo acordar comendo, por exemplo. Tipo, eu não consigo comer o dia todo, por exemplo. Geralmente, eu inicio o meu período de alimentação no final da tarde. Então, olha, no final da tarde, olha que eu vou almoçar. Enfim, eu acabo fazendo duas, três refeições no dia e, pra mim, eu fico super satisfeita. Tá? Então, eu não faço jejum intermitente pra emagrecer, até porque o meu corpo já se habituou e eu não tenho mais perda de peso com o jejum intermitente, tá, gente? Arroba Eunice Cap. Olá, linda. É normal no período menstrual a barriga ficar inchada? Gente, super normal. Não só a barriga, como o corpo inteiro, na verdade. Eu, meu rosto fica uma bola, parece que eu engordei, fico inchada a ponto das minhas calças, geralmente calçadinhas, assim, não servirem ou servem, mas fica apertando, esturricada. Então, eu sou uma pessoa que retenho muito líquido no período menstrual, ali na semana. Até uns dias antes de eu menstruar, eu já começo a inchar, eu viro um balão. Então, é super normal a gente aumentar, a gente, quem tem o hábito de se pesar, o peso aumenta na balança também, as medidas aumentam, as roupas apertam, e é super normal. Arroba Clau Teixeira Pereira. Como tá sendo pra manter o seu peso? Você come de tudo, come de tudo, né, gente? Não só agora pra manter o peso, como um bom período da minha fase de emagrecimento também, tá? Logo de início, assim, eu cortei bastante as besteiras, cortei tudo, assim, de açúcar, caro pizza, enfim, essas coisas que eu falei pra vocês. Mas depois eu fui introduzindo com o tempo. Eu fiquei dois meses, assim, tipo, bem regradinha, e após os dois meses eu fui me permitindo um exemplo. Num sábado à noite eu comi uma quantidade de pizza, ou eu deixava pra um domingo, de repente, almoçar uma lasanha. Enfim, tá? Algo do tipo. Mas como de tudo, hoje em dia me permitam mais do que na fase de emagrecimento, isso é fato, eu tenho essa possibilidade hoje, porque eu já perdi peso, então, assim, não preciso perder peso, tô só mantendo, e aí eu acabo tendo um equilíbrio, né? Então, assim, não é algo mais que eu tenho que pensar, tipo assim, nossa, abusei, amanhã eu tenho que regrar, não, tipo assim, já virou o meu hábito de vida, estar nesse equilíbrio, sem culpa, mas ter consciência de que, ah, eu posso comer, mas eu não preciso exagerar, e assim eu mantenho o meu peso, tá? Arroba Vanessa Tavares C, como fazer para ter uma energia como a sua? Você é uma pessoa incrível, ah! Eu deixei essa pergunta aqui, porque eu recebo muito, 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 esse tipo de pergunta ou comentário, dizendo que as pessoas falam que eu tenho energia boa, ou é que sou alegre, que sou feliz, enfim, né? Eu já começo dizendo que isso é um pouco de mim, da minha personalidade, né? Óbvio, a minha família inteira é bem palhaça, mas eu posso dizer que hoje eu ainda sou um pouco mais alegre, um pouco mais feliz, um pouco mais alto astral, pelo fato de eu priorizar muito, nem que sejam as coisas mínimas da vida, eu sempre priorizo pelo lado bom de tudo, se acontece alguma coisa ruim, eu tento pensar pelo lado bom daquela coisa, o último exemplo mesmo foi que o meu carro que quebrou na cidade vizinha, eu falei, ah, a gente tá tudo certo, a gente trabalha e conquista, enfim, arruma ou compra a outra, enfim, é importante estar todo mundo bem, poderia ter sido um acidente lá na frente, ou, enfim, eu sempre priorizo tudo pelo lado bom da vida, eu acho que isso me deixa um pouco mais alto astral do que o comum, né? E eu acredito muito nessa coisa de energia, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente faz ou fala, atrai, então eu penso que quanto mais energia positiva a gente tiver, mais energia positiva a gente vai receber, né? É um exemplo básico sobre isso, é que eu sou tão alegre, tão positiva, enfim, que vocês parecem que se contagiam com isso, vocês falam, né? Ai, Fran, sua alegria contagia, e vocês acabam se contagiando e me devolvendo alegria, então disso eu vou me repondo mais e acumulando cada vez mais alegria e positividade, então, acredito em, pelo menos eu acredito muito nisso, de que energia atrai energia, né? Então, sejam alegres e positivos. Arroba, Eliana Adesivos Artesanais, Bom dia, Fran, quanto tempo você levou para chegar no peso ideal? Meu processo de emagrecimento durou nove meses, tá, gente? Iniciei no final de julho de 2018 e terminei em final de abril de 2019, tá? Foram nove meses aí para perder 43 quilos. Lembrando sempre que o meu resultado não vai ser igual o seu, o seu não vai ser igual o meu, cada qual no seu tempo, paciência, pode ser que tem gente que seja mais rápido, tem gente que seja mais demorada, tá? O importante é alcançar o objetivo, não importa o tempo que demore. Arroba, Vera Lúcia Costa Lopes ponto nove, Fran Lindona, lança desafio no canal, por favor! Quem quer desafio, coloca aqui nos comentários, eu deixei essa para finalizar o vídeo, porque eu quero muito, se você quer desafio aí, para poder animar, né? Que eu faça um desafio para vocês me acompanharem, se animarem também, comentar muito, 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 muito aqui, Fran, traz desafio, Fran, traz desafio, se eu tiver muito comentário, e muita curtida aqui nesse vídeo, se não, vocês querem muito desafio mesmo, e daí eu começo um desafio aqui, para vocês se estimularem, irem em busca dos seus objetivos, com mais alegria, e mais motivação, tá, minha gente? De verdade, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, então comentem muito se vocês fizeram desafio, eu espero de verdade que vocês tenham amado esse vídeo, porque eu vim aqui com todo amor e carinho, como sempre, um beijo, meu nome, e fiquem com Deus, amores da Fran, não esqueçam de me seguir lá no Instagram, para tu não perder a próxima caixinha de perguntas, e quem sabe eu tiro tua dúvida aqui, que eu vou soltar mais, para poder trazer mais vídeos assim, esclarecendo dúvida a vocês, beijo, sejam felizes! E aí